Salve nação, saudações rubro-negra, separei pra você aqui a entrevista coletiva de Vitor Pereira e também o pós-jogo no Linha de Passe. Quero convidar você que é flamenguista, que gosta de receber os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, a deixar o like pra ajudar o nosso trabalho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos aqui acompanhar agora a entrevista coletiva e também as análises pós-jogo do Linha de Passe. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos e vamos lá, acompanha o vídeo, se embora. Eu tô pedindo um tempinho porque o Vitor Pereira vai falar nesse momento e a gente vai ouvir. Fala, Vitor. Eu jogo que na primeira parte as melhores situações de golo foram nossas, nós tivemos duas, três situações para fazer golo e acredito que se tivéssemos feito golo teria sido uma vantagem importante para nós. Na segunda parte procuramos manter-nos equilibrados, fazer um outro reajustamento, levamos com o gol de bola parada e depois disso voltamos a ter mais uma outra situação. Os jogadores que entraram, entraram bem, o Cebola ia fazendo o golo, mas a Supercopa, a Recopa está em aberto e eu estou convencido, acredito sinceramente que em nossa casa vamos dar a volta ao resultado. Oi, Vitor. Oi, Vitor. Bem, boa noite. Queria que você falasse o que você pensou para o jogo de hoje, senhor Gerson, o que pareceu que voltou um esquema que o Flamengo tinha usado muito no ano passado. Se foi isso mesmo ou não, o que você pensou na amação da equipe e qual a dificuldade que você acha que o time teve para tocar a bola hoje? Foi a chuva, teve a altitude ou é realmente o adversário que mais complicou? É, essencialmente, o adversário que está mais adaptado do que nós, consegue pressionar, consegue pressionar, aqui para nós pressionar não é fácil, não é fácil, em termos físicos não é fácil porque a equipa vai pressionar à frente, mas depois para reposicionar nestas condições eles têm vantagem, não há dúvida nenhuma. relativamente ao que nós fizemos, essencialmente hoje pretendemos que os três homens mais adentados conseguissem, em transições, em termos de contra-ataque, resolver o jogo e tivemos situações para resolver o jogo, o que podia ter acontecido. Nós sentimos que, na análise que fizemos, o Independiente Telval, que tem alguma dificuldade, essencialmente, de movimentos no espaço, essencialmente, em situações de transição, e apostamos muito nisso, com quatro mais três pela frente, e os três na frente, com liberdade para se movimentarem, portanto, e quase que resultava. A segunda parte, tivemos que reajustar o triângulo da frente, invertemos o triângulo na frente e passámos a uma outra estrutura, no sentido de lhes criar dificuldades na frente e de contrariar melhor a largura deles, porque é uma equipa que joga com uma linha de cinco, muita variação, muito cruzamento, mas eu acho que nós estivemos bem, com exceção com exceção daquela bola parada que não conseguimos defender. Boa noite, Vitor. Ainda sobre esse novo esquema, essa nova escalação do Flamengo, se colocou em xeque muito a presença do quarteto, junto com o equilíbrio defensivo, ou a maior solidez defensiva que você pretende, já falou abertamente, que quer que o Flamengo tenha. Hoje o Everton voltou, mas numa posição um pouco mais adequada, eu queria que você avaliasse esse Flamengo com esse quarteto, mas eu acho que em um novo esquema, tanto defensiva quanto ofensivamente, porque hoje o Independiente Del Valle finalizou 25 vezes contra apenas 7 do Flamengo também. Mas não, finalizou 25 vezes, mas temos é que ver as oportunidades claras de golo, não é? Eu, para mim, o finalizar muitas vezes, o tirar muitos cruzamentos, não tem que se ver a qualidade, o que é que eles produziram, que efeito é que isso produziu. Se tiveram grandes chances de golo ou se não tiveram. Eu acho que as nossas foram mais claras. Portanto, relativamente ao equilíbrio, todas as equipas têm que encontrar o equilíbrio. E nós podemos jogar com os quatro, não há dúvida nenhuma, eu nunca disse que não podia jogar com os quatro, podemos jogar com os quatro. Agora, temos que nos equilibrar de alguma forma, não é? De alguma forma. Hoje, repito, em condições difíceis, em condições difíceis, porque não é fácil chegar aqui, eles estão muito mais adaptados do que nós para jogar aqui. conseguimos criar situações de golo, conseguimos controlá-los, e foi pena não termos finalizado, não concretizado uma das situações de golo. Portanto, mas, tudo em aberto, jogamos em nossa casa, confiantes, acreditando na nossa qualidade, com a nossa torcida, e está em aberto, está em aberto. Este resultado não deixa, este resultado não fecha nada, não fecha nada. Fabrício, boa noite. Boa noite. Queria saber de você, você que no ano passado já estava no Flamengo, você viu o Flamengo virar um resultado adverso contra o Atlético Mineiro, você viu o Flamengo virar uma disputa de pênaltis contra o Corinthians, queria que você falasse qual foi o papo de vocês agora no vestiário, visto a responsabilidade do Flamengo poder ganhar mais um título internacional agora dentro do Maracanã. Boa noite a todos. Cara, esses momentos assim é difícil de falar, né? Mas a gente tem grandes jogadores e, acima de tudo, jogadores experientes que já vivem momentos grandes na carreira. Esse é mais um deles. A gente conta com a nossa torcida, total apoio dentro do nosso estádio para a gente conseguir a virada. Nada é impossível, a finalista está em aberto. Então a gente tem que entender mais o processo e, acima de tudo, a gente está em desvantagem. Dentro do nosso estádio, a gente tem que fazer de tudo para buscar o primeiro gol, que vai igualar a decisão e, acima de tudo, crescer no jogo cada momento mais para buscar o resultado que a gente almeja. Obrigado, gente. Boa noite. Está encerrado. Mas já? O que é isso? Está aí, então, a entrevista do Vitor Pereira. Não foi perguntado, né? Por que ele não fez todas as substituições? Mas, Marra, ele fala muito e, pelo que a gente viu na entrevista, ele gostou do time. Ele fala muito, olha, a gente controlou a equipe, o jogo, em alguns momentos a gente teve boas chances, uma pena que a gente não conseguiu marcar. Ele parece feliz. Que está em aberto, está. Mas ele parece mais feliz do que o futebol que o Flamengo apresentou. Mas eu acho também difícil, Marcelo, ele chegar lá e pintar um quadro altamente negativo, porque esse quadro seria negativo para ele também. Então, é verdade, o Flamengo criou chances muito claras. E acho que essa é uma forma mais correta de observar também. Porque vinte e tantas finalizações, algumas na lua. O que importa é a forma que você consegue criar a situação e se essa situação é realmente clara ou não. Ainda assim, eu acho que ir por aí é meio tapar o sol com a peneira. Porque a gente tem que falar de o potencial que o futebol do Flamengo tem e como aparece pouco o futebol do Flamengo. Quando eu falei que o transtorno era evitável, para deixar bem claro, o Flamengo desde dezembro, ou seja, antes de dezembro, Copa do Mundo de dezembro, então novembro, eu já sabia que não ia ficar com o João Gomes. Já sabia que seria um novo técnico. E já sabia que o Gerson viria. Será que não teve também um erro de avaliação do papel do João Gomes? Do que ele fazia? Será que não era bem compreendido? E o Flamengo tem condição de ir ao mercado. Não precisava estar passando por esse momento agora. E lembrando, o momento agora é um Del Valle intercalado com três clássicos. Sim. Mas você acha que o João Gomes... Porque esse é um ponto do qual eu discordo. Essa ideia de que a saída do João Gomes acabou gerando o que o Flamengo não está conseguindo fazer. Porque, tudo bem, vamos supor que hoje o Flamengo tivesse o João Gomes à disposição. E hoje, especificamente, não tinha o Gerson. Mas o Flamengo tem o Thiago Maia, o Flamengo tem o Vidal, o Flamengo tem o Gerson, o Flamengo tem o Pulgar. Se o Flamengo tivesse o João Gomes, o que faria, essa é a minha questão, o que faria o Vitor Pereira para resolver essa questão? O João Gomes seria titular desse time do Flamengo? Para mim, sim. Então, para você, sim. Mas quem ia sair? O Gerson ficaria no banco? Poderia. Ele teria que buscar o espaço dele. Mas essa é a questão. O Gerson ficou um bom tempo jogando fora da posição dele. Ele volta para o Flamengo, volta para o futebol brasileiro, buscando uma adaptação. Mas sabendo que mês que vem tem o Mundial. Sim, a diretoria do Flamengo sabia de tudo isso. O Flamengo sentiu falta do Gerson hoje? E até as características físicas do João Gomes, que ninguém no elenco tem. Eu não estou falando assim. Você tem que tentar buscar alguém mais ou menos do mesmo modelo. Ou dar oportunidade para alguém para chegar e jogar um pouco como aquilo. Ele é um cara que fechava e é um cara que chegava na área, como nenhum outro faz. Mas aquilo que o VP quer resolver e que ele deixou claro que seria uma coisa que ele queria resolver, até mesmo quando era ainda técnico do Corinthians, depois ele veio ser técnico do Flamengo. Eu não acho que seja algo que você resolva simplesmente tirando o Gerson e colocando o João Gomes ali. O Flamengo vai continuar com a formação de Thiago Maia. Até porque, de novo, repito, o Flamengo tinha o João Gomes jogando ao lado do Thiago Maia. E não havia uma avaliação unânime sobre o futebol que o Flamengo jogava no final da temporada, mesmo campeão da Libertadores, mesmo campeão da Copa do Brasil, com o João Gomes em campo, de que aquilo ali era o máximo que se podia fazer. Então, o que eu acho só é que aquilo que o VP pretende resolver, e entendo que ele tem razão nesse aspecto, quando ele fala do espaço das laterais e tal, tem muito mais a ver com o tal do quarteto. E já antecipo que, para mentirar, o Everton Ribeiro não é e não será nunca a solução para isso, porque do quarteto ele é disparado o cara que mais se dedica à recomposição, à marcação. Tem muito mais a ver com o quarteto do que com a ausência do João Gomes. E aí, assim, não estou dizendo que tem que tirar alguém do quarteto, mas tem que convencer alguém do quarteto, que tem a capacidade de fazer isso, a fazer um trabalho sujo, entre aspas. Mas é que o quarteto, dificilmente, seria quase que uma violência exigir deles algo diferente do que eles entregam. Eles entregam muito bem, mas existia dois atrás do quarteto. Agora não tem, tem espaço. E a gente está falando de algo que já é desde o início do ano e é mesmo nos Jogos do Carioca. Aparece o espaço. Eu também acho que não vai corrigir, com a volta do João Gomes, os problemas laterais do campo. O que eu estou falando é o atrás, estou falando o início, estou falando o meio, estou falando a chegada. É, mas assim, tem o Gerson e o Gerson pode voltar a ser o Gerson que ele já foi algum dia. E aí ele pode voltar a fazer o que o João Gomes fazia? Pode, ele pode ser esse cara. Sim. Sim. Quando o Gerson não está, o Vidal consegue fazer? Mas duas competições. Duas, mas é muito começo de temporada também lá. É que é muito fácil, assim, o VP está na berlinda. É a situação do VP, vamos falar do VP, vamos falar do VP. É que eu acho que tem problemas de estrutura de formação de elenco e que acho que ele também tem participação, mas é acima dele a coisa. Acima dele está muito branda a coisa. Acima do Vitor Pereira? Claro. Você acha que o Gerson não é um cara que pode substituir o João Gomes de uma maneira ok? Eu acho que ele pode, pode, mas duas competições já foram embora. O ponto é assim, a característica é diferente. O Gerson pode fazer esse papel. Ele não está querendo tomar decisões impopulares, ele está querendo juntar o 11 ideal de uma maneira funcional. O que ele está percebendo agora é que é difícil pra caramba, porque você exige um volume de trabalho sem bola e uma característica dos jogadores sem bola, que, por exemplo, se ele tivesse a capacidade do Arrascaeta fechar o lado esquerdo bem, fazer uma linha de quatro ali, e aí por dentro, Thiago Maia, Gerson, ou Thiago Maia, Vidal, esse time ficaria redondinho. Sim. Mas a gente já viu que isso tem dificuldade. O Arrascaeta sofreu muito até na seleção uruguaia em alguns momentos por ter dificuldade pra fazer esse papel. Ele teve menos espaço do que merecia por causa disso. E ele não vai fazer esse papel. Eu tenho a impressão que a questão não é João Gomes ou Gerson, porque o jogador que ficou fora do time quando o João Gomes estava atuando e muito bem era o Vidal. Ah, o Gerson não estava, ok, não estava, mas o jogador que ficou no banco foi o Vidal. O João Gomes jogava para o Vidal ser reserva. Então, a falta que ele faz é o tipo de atuação defensiva, a cobertura de campo, a juventude que ele tinha, entrega física, etc. O jogador formado no Flamengo surgiu no meio de um campeonato estadual, foi ficando porque teve muita personalidade, bastante futebol, e evidentemente faz muita falta. Agora, a saída de uma, a chegada de outra, essas coisas acontecem, né? São situações normais, são trocas normais. O Flamengo não tem um substituto pra ele, pro João Gomes, em termos de característica. Mas isso não significa que outros jogadores não possam atuar ali. O jogador a atuar ali não é o Gerson, é o Vidal. Hoje, o Vidal fez uma boa partida enquanto teve, defensivamente falando, enquanto teve força pra jogar, defensivamente, da turma foi o que mais fez. Me chamou a atenção algo que o Vitor falou. Nós acreditávamos que os três da frente seriam capazes de decidir o jogo numa transição. E isso quase aconteceu. Fato, isso quase aconteceu. Mas não foi um volume assim, né? Tão grande. Isso aconteceu duas vezes, uma com maior clareza, digamos, que foi a bola do Gabriel no primeiro tempo. E o Rabir fez umas boas defesas também, né? Falando sobre característica de jogadores, que é o que a gente mencionou no início. Talvez essa ideia do Vitor hoje, ganhar na transição, tenha sido algo específico para o Del Valle fora de casa. Mas o time do Flamengo não é isso. Exato. O time do Flamengo não é um time que ganha na transição. É muito pouco. Tanto que hoje, se houve, teve até uma situação de três contra três no segundo tempo, que o Arrascaeta carrega, espera alguém chegar e não consegue... O que esse time nos acostumou a ver? O time de aproximação, de troca de posicionamento, de jogadores que querem interagir, que se conhecem bem, que querem jogar, que querem ter a bola, que querem tomar decisões sobre pausa e aceleração conforme aquilo que eles acham, que deve ser feito na tomada de decisão um jogador dentro de campo. O Flamengo tem vários jogadores assim. Então, de novo, talvez o Vitor tenha tomado uma decisão sobre como vamos vencer hoje, como vamos tentar vencer para hoje. Isso é o trabalho dele. E tudo bem. Isso é o trabalho dele. Exato. Fez sentido uma jogada. Então, aí que tá... E aí veio a derrota, né? Então não fez sentido o jogo. Então, mas é que eu acho assim, como plano e como projeto de você olhar para esse jogo e dizer que nesse jogo, especificamente, pelo contexto, pelo adversário, pela altitude, pelas ausências, por tudo, todo o contexto, você dizer que nesse jogo você vai querer vencer dessa maneira, eu acho que tudo bem. Não vejo nenhum problema dele dizer isso e acho que os times de futebol, os melhores times de futebol, eles têm que ter essa possibilidade também. Eles têm que ter alternativas, maneira de jogar e maneira de vencer os seus jogos. O que eu discordo não é do plano, não é da ideia de vencer, eventualmente, o jogo de hoje assim. É achar que, por conta das duas chances, uma dela mais clara, deu certo. Deu certinho porque o meu plano era vencer o jogo na transição, no contra-ataque e o Gabigol perder um gol. Porque aí o Del Valle pode falar também que o 1x0 ficou baratíssimo. Sim, porque também tiveram outras chances. Tá aí, galera. A entrevista coletiva do Vitor Pereira depois do jogo, dando as suas explicações e ele acha que ele fez o correto, né? O Flamengo finalizou sete vezes, o Independiente deu o vale 25 vezes, o Gabigol perdeu um gol na cara do gol. Não, o Gabigol, cara, não poderia ter perdido aquele gol, né? Pois é. Cara, são tantas as coisas que a gente pode pensar. 1x0 saiu barato pelo tanto que o Del Valle atacou? Saiu. Quero te fazer uma pergunta. Qual o tamanho do prejuízo do jogo de hoje para o Flamengo? Cara, eu acho que o prejuízo foi pequeno. Porque 1x0, galera. Dá pra reverter no Maracanã. Esse time do Del Valle é fraco. Vocês viram como esse time é fraco? E o Flamengo sofreu contra esse time. Isso é o que mais me preocupa. O Del Valle é fraco e o Flamengo sofreu com o Del Valle. E perdeu o jogo. O Flamengo fez um primeiro tempo razoável. Tentou atacar, perdemos gol. Mas no segundo tempo, meus amigos, o Flamengo fez a pior partida do ano até aqui. Jogou muito mal. O Flamengo se abdicou da vitória. O Flamengo não atacou. O Flamengo só se defendeu. As mexidas que o Vitor Pereira fez são discutíveis. Por que ele só fez três substituições se ele tinha cinco substituições? Pedro saiu lesionado. Pedro saiu mancando. Pedro saiu abatido. O que aconteceu com o Pedro? Vamos saber depois. Por que ele tira o Pedro e põe o Eric Pugar? Para não perder o jogo? Para ficar no 0x0? 0x0, eu tinha falado aqui no canal. É um bom resultado. E era mesmo. 1x0. Dá para reverter? Lógico que dá. Esse time é ruim. Esse time só joga bem lá no Equador. No Maracanã, o Flamengo pode fazer 2x3, 4x4. Só que o Flamengo tem que mudar a postura, cara. Eu senti um Flamengo hoje com medo de vencer, galera. Flamengo apático. A saída de bola do Flamengo é horrorosa, horrível. Cara do céu, me dá um pavor de ver o Flamengo saindo, jogando. Flamengo, toda hora, volta para o goleiro a bola, cara. Toda hora, cara. Toda hora, toda hora. Isso vai dando nos nervos. Tenho certeza que muitos torcedores sentem o que eu sinto. Uma aflição. Na hora que a bola está no goleiro, passa para o volante, passa para o lateral, volta para o zagueiro. Meu Deus do céu, cara. Está difícil, hein, galera? O Flamengo fez mais uma partida ruim hoje. O resultado de 1x0 saiu barato. O Flamengo tem oportunidade, tem condições de reverter esse placar? Lógico que tem. E vai reverter. Acredito que vai. Porque esse time do Del Valle é ruim. Só que o Flamengo conseguiu ser pior hoje, cara. Foi altitude? Eu acho que sim. Pode ser. E a chuva atrapalhou? Não sei. A chuva foi para os dois times, né? A altitude eu sei que atrapalha. Mas eles estão acostumados. Então, para eles, a altitude é até bom para eles. Mas e a chuva? Na hora de finalizar, na hora de passar, o Flamengo barra passe demais, cara. O Gabigol leva, leva, leva a bola. Não sabe se chuta ou se passa a bola e perde a bola. Deixa a bola no meio do caminho. Aconteceu isso hoje, no primeiro tempo. O que mais me deixa triste é ver o Flamengo jogando mal. É ver o Santos falhando. É ver o Gabigol perdendo um gol daquele. O que mais me deixou alegre hoje? Se tem uma coisa que me deixou alegre, não muito alegre, porque a gente perdeu. Mas assim, cara, o Vidal foi o melhor do jogo. O Arturo Vidal conseguiu ser o melhor do jogo. Ele se matou em campo. Ele fez de tudo. Ele estava em todos os cantos do campo, defendendo. Parabéns, Vidal. Fez um jogaço. Pois é. Pena que a gente perdeu o jogo, né? É duro perder, né, galera? Não é fácil. Beleza, galera? Este aqui foi mais um vídeo do canal. Saudações, rubro-negras. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho